olá amigos do youtube tranquilo pessoal estou aqui numa construção aonde eu peguei ela para montar e terminar ela você vê uma construção ela não está coberta é uma construção que tem muito serviço para se fazer a gente vai regularizar todo o piso que está alto tudo fora de nível mas eu peço a você que acompanha esse vídeo pelo seguinte eu vou explicar para você como que deve ser feito essa regularização de piso aí com contrapiso de massa para modificar da forma certa então se você não é inscrito no canal se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações deixe seu joinha no vídeo aí que é muito importante pessoal eu vou explicar para você da forma correta de como você fazer o trabalho nesse piso aqui nesse contrapiso de concreto da moda você colocar um piso de massa aqui e esse piso não fofar então acompanha o vídeo aí e vamos lá que eu vou mostrar para você vou mostrar para vocês aqui ó ó como é que tá isso aqui ó pura terra vou mostrar em vários lugares aqui ó ó ó aqui ó sem finalizar na moda do outro lado você saber como funciona pessoal para fazer esse tipo de contrapiso tá é importante que essa superfície esteja totalmente limpa tá resumindo essa terra aqui ela tem que sair porque o que que acontece se você chegar só com uma brocha e jogar uma água como muitos pedreiros fazem joga uma água com a brocha e vem com a massa e joga em cima provavelmente esse piso tem um risco grande de fofar não é necessariamente que você lave esse contrapiso mas é necessário que você varra todo esse excesso de terra depois que você fez isso você vai jogar bastante água para molhar e vai jogar pó de cimep lembrando que isso é depois que você tiver taliscado todo o piso eu gosto de fazer esse tipo de trabalho como se estivesse taliscando uma parede eu bato o nível certinho vejo para onde eu tenho que jogar a queda e depois eu talisco com um pedaço de cerâmica como se fosse um aparelho para rebocar e aí depois de todo feito esse processo a chalisca já seca aí você vem para fazer o contrapiso no caso dessa casa aqui que é uma casa um pouquinho grande tem várias peças é lógico que você começa por exemplo pelo quarto desse aqui você vai fazer esse processo nesse quarto aqui você vai jogar água barrer todo esse pó você vai jogar bastante água vai jogar pó de cimento vai jogar pó de cimento e vai esfregar a vassoura em cima se for o caso você joga mais um pouco de água com a brocha até que vire um melado de pó de cimento nessa superfície por que? até aí você jogar água e pó de cimento nem você esfregar com a vassoura esse pó que tem aqui na superfície já misturou com cimento então ele vai virar uma cola daí você vem com a massa farofa o certo é trabalhar com a massa farofa aí sim você vem fazendo a aplicação do piso aí pode pegar um centímetro de grossura um centímetro de meio dois, três, enfim que não vai ter risco de forfar tá pessoal? e é importante que você faça esse trabalho peça por peça porque se você fizer na casa toda quando você for chegar lá no final já tá seco e não é bom a aplicação é bom nele bem molhado eu costumo trabalhar com a massa farofada uma peça dessa aqui eu faço o processo jogo o cimento esfrega a vassoura e eu jogo as carriolas de massa e vou esparramando com a enxada pisando por cima batendo e aí depois eu venho fazendo o processo da régua reguando e desempenando deixando bem certinho tá? ainda você faz esse processo de tá jogando água em pó de cimento você ainda consegue tá pisando e batendo com a enxada socando por isso que eu gosto de trabalhar com a massa farofa e lembrando que você trabalhando com a farofa o piso vai ficar igualzinho você regou vai ficar e a massa mole não depois que ela seca ela abaixa um pouco tá? você que é pedreiro sabe o que eu tô falando então é importante você fazer peça por peça tá? você fez aquela peça aí você vem na outra peça faz o mesmo processo varre bem varridinho molha bem molhado joga o pó de cimento passa a vassoura e aí você aplica o seu piso tá pessoal? quer pedir a você que não é inscrito se inscreva no canal deixa o joinha no vídeo aí que é muito importante ativa o sininho também pra receber notificação todos os vídeos que a gente colocar tá pessoal? e agradeço o mesmo de já sua participação é muito importante aqui pra nós muito obrigado e até o próximo vídeo